Opa, pessoal, funcionando aqui com uma Bully, um jogo polêmico da Rockstar. Esse jogo aqui foi proibido em diversos países, mas, na verdade ele sofre Bully e ele também pratica Bully. Então, devido aos acontecimentos aí, não quero discutir com ninguém, nenhum de cada um, entendeu? Mas, assim, você tem a liberdade de praticar o não Bully no jogo. Se até você... Você se defender, né? O que? Quem é você? Mãe, eu pensei que você disse que nunca ia falar com alguém. Como eu disse antes, Jimmy, por favor, seja bem-vindo ao seu novo pai. O que? 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 Se a trilha sonora lembro de esqueceram de mim. Muita gente torcendo pra que fosse feito no Bully 2. Aqui nós estamos, garoto, vale a pena o que você está fazendo, apenas sofreu bastante processo aí. Tenha sorte, Jimmy! Eu vou pensar de você de nosso navio de cruzeiro. Ha, 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 ha. Tô jogando ele no X-Box 360. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu não acredito. Você deve ser o Hopkin's boy. Você deve estar. Nós estamos esperando você. Bem-vindo à Bulwerth Academy. Ah, eu acho que você vai muito feliz aqui. Muito feliz, muito. Bem-vindo. 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 Eu não posso ficar com minha vida esperando os jovens. Eu tenho um homem para fazer feliz. O Headmaster está esperando você, Hopkin's. Em seu estudante. Ok. Em seu estudante está lá, garoto. Em sua construção. Não deixe Dr. Crabblesnitch esperando. Ele é um ótimo homem. Brilhante. Brilhante. Ah, não botei lá a legenda. Ligada a legenda. Sim. Deixa eu só reiniciar aqui... Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? I can't believe this. You must be the Hopkins boy. Where'd you come from? We've been expecting you. Welcome to Bullworth Academy. I'm sure you'll be very happy here. Very happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins, in his study. Okay. His study is over there, boy, in the main building. Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant. Mwah. You've got sick days left. You're gonna need them. Ha ha ha. Easy. I'm gonna wait out. 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 It's like everyone's happy because now, you know, you're so happy. My mom calls me Prince Algy. She says I'm really special. Hello there, ma'am. I'm gonna wait out like a Prince you know? Primeira vez que eu zerei esse jogo foi no Playstation 2 Zerei aqui no... No xbox 360, mas foi... Eu não tava com as legendas em português Você fez um monte de coisas, não? Vandalismo, grafite, língua, violência, violência, desrespecante staff Oh, eu estou com medo de você, Hopkins Vamos, dê-me um descanso Sim, eu nunca encontrei um garoto como você, nunca em toda minha vida Hopkins, você é bastante o garoto de garoto que eu encontrei Diz-me, por que eu perguntei meu tempo em você? Eu não sei Porque é meu nome, é o que eu faço Você excel em causar problemas, e eu excel em fixar pequenos garotos como você E fazer você ser um membros da nossa comunidade aqui na Academia Eu tenho um bom sentimento sobre você, garoto Um sentimento que você e eu são bem amigos Você mantém o nariz, garoto Ou eu vou me ensinar a minha própria Miss Danvers, você ainda está aqui? Sim, Headmaster E eu tenho seu tea Você é bom para mim, Miss Danvers? Não há mais do que você merece, Headmaster Pegue nosso novo amigo Hopkins aqui e mostre-lo na escola E se torne-lo bem acostumado Certamente, Headmaster Vem lá, garoto Eu não tenho todo dia E garoto, lembre-se Você terá um nariz Então guarda-lo seco Ou eu vou secar para você Eu vou secar para você O que é isso? 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 Ok Entendi! Eu nunca fiz nada para você! O que é que você quer ver? Onde é? Segura! Você missile ou qualquer primeiro jeito? hum, sim! É que eu vou deixar isso em ferain Right higher, Brbergame! ... Você for이죠-o novo filho! Forciado! Ei, Himus, freim çahatante! Isso é suficiente! Descubra-se! Por que você não está em sua uniforme, joão? Vai mudar-se imediatamente! Oh, come on! Hey, você é o novo kid. Sim. O que é para você? Friendly, não é? Dê-me a break, loser. Hey, relax, friend. Você é o pent-up. Go easy or they put you on medication. They did to me. Boy, and you really sent me insane. That's fascinating. Now I feel like... I said relax, friend. Get off, man! Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me. In a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? We don't have a bar in the door. Just a soda-ish. You hear there's a nuke? It's not like pages and sassy. You're a bad person. This'll keep me going. You should probably change into your uniform if you don't want to get in trouble. I know I expect this place to be. Ah, so refreshing. Just look, I think that's just all talk. Do they? I wish I could see a R.A. I know. No. 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 Amazing. Hey, how are you doing? You must be the new kid. I'm Pete. Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. I've been here five minutes and already people want me dead. Even my parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bulworth. It's a dump. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey, man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life, my parents, this school, western civilization. But really, honestly, enough about me. Oh, I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the girliest boy in school. Petey, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? Look at you. Leave me alone, Gary. I'm really self-important now that I finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bullworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Oh, now look what you've done, Pete. Jimmy can't stand you already. I'm going to save here. Okay. I don't want to drop it, eh? No! No, sir. I'm not confused. I'm so not confused. Got anything to say to this? Please, oh, please. Oh, no, please. I really need to beat someone. Oh, please don't hit me. I don't like you. Oh, não, não de novo! Ei, Jimmy, deixa eu mostrar você around this prazer. Isso é o Russell's locker. Você sabe, o grande ape que quase colocou você no hospital. Você sabe, o que você faze? Você tem dinheiro, tudo isso! Por favor, me deixe de sair do caminho. Estou loucura. Você não sabe o que é a dor. Come on! Let's break into it and steal something. That'll teach him. Don't let the prefects see you break any rules. They'll hurt you. Well done! Oh! Now you in real trouble! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver com ela. Vamos ver o que ela quer. Oh, não! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu espero que estou fazendo isso certo! O que é isso? Isso é tão confuso! Eu não conheço eles! Talvez eu devia me... Talvez eu devia me... Talvez eu devia me... Tem ele! Show ele o que você tem, Jimmy! Tome! Tome esse chocolate! Tome esse chocolate! Isso é tão difícil! Isso faz você sentir grande e forte! O que é isso? Que isso é forte! Ele vai virar uma louça... Eu não aceito muito ouçá para você! Obrigado! Ou... Tomei... Let's go to the cab. I'll show you the local wildlife. I hope the police got mad. Why? You always got... Who am I? Feeding time at the zoo. Ok, here's the deal. Over there, we got the nerds. Of course, they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. And those are the preps. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys rule the school. Definitely avoid them. Whatever. I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Come on, let's go. You're here to learn. Not to goof off. Get to class. I really love bunnies. What are you doing in here? Oh, right. Class. Take care to follow my instructions precisely, as we will be working with volatile chemicals today. Keep up the good work. Almost done. Fascinating, isn't it? Very good. Carry on. You may have a future ahead of you, young man. Yeah, so it's a fun song. But, it's ten reasons. After all, you're the same. This is the most terrifying thing. I'm... You. 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 How are you doing your life? Somebody. I, you. I! The one. You. Você parece inbredado. Eu não posso contar a mamãe sobre isso. Você parece que você está fazendo um pouco confortável aqui, meu garoto. Eu estou só tentando se encaixar. Por lutar? Por fazer uma nução de você? Isso não é o modo de Bulwerth, garoto. Sim, você poderia me mentirar. O que? Eu disse que você poderia me mentirar. Para mim, esse lugar é full de bullies e maniacs. Nonsense! É só escola espiritual. Hijinx. Porém, em meu dia, nós não sentimos nada de castratar os meus pais. Eu quero que você não deixe esse nonsense, Hopkins. Eu quero que você se veja você. Você pode aprender algo. Fim. Posso eu ir agora, senhor? Eu vou. Ei, eu vi você. Eu vi você, cara de cabelo, snitch. O que? Espere você, meu garoto. Isso é o que nós fazemos para ensinar os pets aqui. Você deveria não... Ow! Come aqui, você... Sim, come e me. O que você vai fazer? Ah, você suck. Eu vi ele. Você foi para o filme. Eu vou ficar aqui. Quando eu estou terminando com você, seu jaw vai ser fechado. Você vai ser fechado. Você vai ser fechado. Não vai ser fechado. Não vai ser fechado. Não vai ser fechado. . 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 Feet-o down! Come on, now! Hey, guys! I'm gonna take this new can of life! When I'm told the guilty of yourself, I'm gonna kill you, moron! Fuck! You don't look so tough now! You can kill me! I'll break every boat and destroy you and I'm gonna kill you! Now, as a model, I have plans for you all to step back! Oh, cara! Caia! Hey! Stay away from me! What, are you crazy or something? That wasn't fun! Whoa! Boba! Good! Jimmy Hopkins delivers! Vamos lá. Vamos lá. Ah, hello, class. The curriculum demands that you do these vocabulary, uh, assignments. Why don't you finish them here in class? That way you'll have more free time. Try again, James. Good show. I don't think that's in the dictionary. Well done. That's right! I'm afraid that's not English. That has to be some sort of slang, yes? I don't think that's in the dictionary. That's right! I don't think that's in the dictionary. I don't think that's in the dictionary. I don't think that's in the dictionary. I'm afraid that's not English. I don't think that's in the dictionary. I don't think it's in the dictionary. Prova de novo, James. Estou preocupado que isso não é inglês. Vamos, James! Aplique-se um pouco mais difícil! Aplique-se um pouco mais difícil! Você nunca me casou? Aplique-se um pouco mais difícil! Você vai ficar com medo! Então é uma boa ideia, certo? Sim, ok, tudo bem, eu vou fazer. Ei, cara, o que está acontecendo? Não muito. Eu estava apenas contando Petey aqui sobre minha ideia de tomar a escola. Eu quero dizer, minha plana para nós tomar a escola. O que plana? Não se preocupe, Jimmy. É só uma coisa que eu comeu com. É sim, ou sim, meu amigo. E se você gosta de jogar, você tem que deixar os alunos derrubar. Por que você não deixe o thinking para mim? O que? O que? O que, o que, o que? Você não pode dizer nada mais? Você sabe o que, Petey? Você está bem. O que você está dizendo para mim? O que você disse? Não, não, não. Não, não, não. Eu não falo. Porque você sabe o que acontece com os alunos? Não, não, não. Eu não falo. Nós os alunos derrubar. Vamos lá, Jimmy. Vamos ver o que você está bem com esse novo... Slingshot que você tinha. Não se preocupe, amigo. Nada escapou a minha notícia. Eu ouço tudo. Você e eu, nós podemos fazer coisas. Não se preocupe. Não, 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 não. Não, não, não. Lá, não, não. Mas por que você está pensando em me? Para você, não sei. Por que você está me pega a mim? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. O que você está falando? Você está tendo muito para mim? Lá, aqui está tendo muito. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. It gets you another lap, you lazy guts. I didn't tell you to stop. What are you doing, you lazy guts? Get going. Why are you stopping, you damn slackers? I don't care about a lap, you sack of pants. I didn't tell you to stop. You know what game lazy gets you? It gets you another lap, you lazy guts. What are you doing, you lazy guts? Get going. I always knew I could do it. What are you doing, I'm going to save the game, I'm going to save the game, I'm going to save the game, I'm going to save the game. I'm going to save the game. I can't believe I killed myself. I'm going to save the game. I'm going to save the game, I'm going to save the game. That's my father. I'm going to tell you. E aí E aí E aí E aí